Música Boa noite, sou Flávio Oliveira e no oferecimento da Uninassal e Potigás irei apresentar a partir de hoje a TN Live Business. Com a TN Live Business, o sistema Tribuna de Comunicação inaugura uma nova forma de gerar conteúdo e levar esse conteúdo para seu telespectador, ouvinte e leitor. Toda semana estaremos aqui falando sobre empreendedorismo, gestão e negócio, trazendo pessoas realizadoras e que inspirem pelo seu exemplo. No programa inicial de hoje à noite, iremos falar com o Arturo Arruda Câmara, publicitário, diretor da Agência Arte, Sede e Comunicação. Boa noite, Arturo. Tudo bem, amigo? Boa noite, Flávio. Boa noite, espectadores do Sistema Tribuna de Comunicação. É um prazer estar estreando o TN Business. Arturo, nosso tema hoje são novas tendências de comunicação no pós-pandemia. Eu queria iniciar, deixando um tempo disponível para você falar um pouco sobre este tema, e perguntando como você se sente hoje, olhando para trás, do primeiro dia que você abriu lá a Arte C, ali na Prudente de Moraes. O que é que você passou, como foi empreender, quais as maiores dificuldades e o que mudou na comunicação nesse período? Você começar uma empresa do zero, como foi o nosso caso, você tem que primeiro vencer as etapas do ganho de confiança. Um jovem que recém chegou de fora, que tinha de buscar estudo e que abre sua própria empresa e que não tem um serviço prestado para se apresentar aos anunciantes. Então você precisa primeiro de um voto de confiança. Em 1998 a gente estava engatinhando com a internet, então a gente não tinha nada do que vocês estão vendo aqui, não era possível fazer o que a gente está fazendo aqui, não existia redes sociais. E hoje você tem infinidade de mídias onde você obriga que as agências de comunicação conheçam muito mais o que é que eu diria de essencial. Hoje uma agência de comunicação tem que ser muito mais qualificada, muito mais profissional, muito mais estruturada do que era há 20 anos, há 22 anos atrás. Para você entender os novos conceitos, as novas tendências da comunicação, você tem que entender principalmente os atos de consumo do consumidor, né Arthur? Sem dúvida nenhuma, precisa saber o que ele frequenta, o que ele gosta de ler, aonde ele vai, qual tipo de companhia que ele faz, que tipo de música que ele gosta de ouvir, que horas ele faz isso, para poder a gente anunciar. Hoje o que a gente mais vê é uma comunicação transparente, voltada para os valores, para os princípios, para os propósitos das marcas. Eu vou lembrar aqui alguns segmentos. Magalu, segmento de... Varejo. Talvez você não se lembre das ofertas da Magalu, mas você vai se lembrar com certeza do parceiro Magalu, e também fez uma comunicação voltada nos seus propósitos e disse, ó, parti por tempo indeterminado, eu vou oferecer frete grátis, que é para evitar que você se desloque para a loja, gere o conflito com o isolamento, então é melhor você comprar na minha plataforma. Tudo isso é uma comunicação solidária, é uma comunicação em que a gente está vivendo o momento da pandemia, né? Ficar calado é o pior dos conselhos, é o pior das atitudes. O consumidor fica querendo, pô, essa é a minha marca preferida, o que ela tem para falar para mim nesse momento? Arturo, a gente está chegando na parte final, eu queria lhe agradecer pelo convite, estamos aqui aprendendo junto. Queria que você deixasse uma mensagem final para o empreendedor novo, para o gestor que está nos vendo, para a pessoa física. Flávio, queria agradecer, agradecer ao Sistema Tribuna por essa oportunidade e dizer que é um privilégio estar estreando esse novo programa, que eu espero que tenha vida longa e que você trouxe das suas redes sociais, quer dizer, despertou o interesse e hoje está num grande sistema de comunicação que tem multi-canais, você tem o jornal impresso, você tem a plataforma da Tribuna Online e você tem a Pan News, que vai ter inclusive através da plataforma de podcast. Queria agradecer a audiência de todos vocês, queria agradecer a Uninassal, a Potigás por acreditar no projeto, dizer da nossa alegria, do nosso desafio, pedir perdão por alguma falha que houve, né? Foi o primeiro, estamos aqui todo mundo ajustando e toda quarta-feira estaremos com a TN Live Business, com oferecimento da Uninassal e da Potigás. Contamos com a audiência de vocês e que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Contamos com a audiência de vocês e que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Contamos com a audiência de vocês e que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Contamos com a audiência de vocês e que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Contamos com a audiência de vocês e que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Contamos com a audiência de vocês e que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Contamos com a audiência de vocês e que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Contamos com a audiência de vocês e que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Contamos com a audiência de vocês e que Deus nos abençoe e uma boa noite a todos. Obrigado.